O nome diz alianças, porquê se chama aliança? Porquê não é um anel? A palavra aliança, ela é bíblica, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus das alianças, ele fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o homem, ele é o Senhor Deus das alianças. E vocês observam, Oedro e Alessandro, que a aliança, ela tem dois lados, um ao lado e o outro retinho, isso fala de eternidade e de vida, porque ela não tem emenda, então é para sempre, até que a morte os separe. Não tem emenda. Se cortar essa aliança ou quebrar ela no meio, ela já não é mais aliança, ela se torna um anel, porque é anel que tem emenda, aliança não tem emenda, então não pode ser quebrada. A sua é maior e a dela é menor, porém vocês observam que elas se encaixam, porquê? Um foi feito para o outro, se completam. Então hoje nós vamos orar por vocês, vamos abençoar esse par de alianças, e eu creio que esta é uma noite que Deus preparou para confirmar essa união. Música 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 Primeiramente eu quero agradecer a Deus, por ele sempre me surpreender em minhas orações. Em vários momentos da minha vida ele disse assim, você está recebendo um presente? Quando a Luís, quando a Luís, quando a Luísa veio, quando a Luísa veio, quando a Luísa veio, quando a Luísa veio, e você foi mais um presente na minha vida, você foi uma resposta de oração dentro do meu quarto fechado, que só eu e Deus sabia. Quando o pastor faz as suas orações, ele sempre fala para a gente rasgar o nosso coração para Deus, e você foi um presente dele para mim. Música Música Nessas orações, eu pedi exatamente você, só que ele me surpreendeu muito mais, ele me surpreendeu com uma mãe maravilhosa, com uma companheira fantástica, com uma pessoa ímpar que eu não sei nem descrever, e algumas pessoas aqui presentes sabem que se não fosse você na minha vida, não sei lá onde eu estaria. Música E eu quero te agradecer por tudo que você fez, em vários momentos, dificuldades, que a gente sempre andou junto, e eu quero dizer o seguinte, que não importa onde eu esteja, lá embaixo, no meio ou no alto, eu só quero estar com você. Música 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 Música